E aí pessoal, foi o Bordão, tudo bem com vocês? Cara, vou terminar o dia de serviço, tô indo pra casa Tô indo pra casa Descansar um pouco Descansar um pouco ou não? Vamos ver se eu vou descansar ou não vou descansar Até agora não existe nem uma mensagem do serviço, né? Então praticamente eu vou em casa pra descansar Vou descansar Descansar se eu assisti um pouco de televisão, outras coisas Fazer outras coisas Vamos ver Tinha uma televisão Acha um pouco O dia foi quente Até um certo momento Depois Desfriou Chuveu Depois deu um tempinho, deu uma chupinha Agora deu uma refrescada Tá melhor Já tá melhor pra Já tá melhor já pra trabalhar Já foi melhor pra ficar noja Foi mais tranquilo Não foi tão ruim Ah, porque esses tempos de calor aí tá complicado Tá complicado Ah, tá bem complicado Tá muito quente O cara não aguenta O cara 37 graus Sensação de 41 Ah, é pra ferrar o cara É pra ferrar o cara Ah, tá louco Ah, tá louco Voltando pra casa Hoje um dia de serviço Por enquanto Ainda estou lá na loja Ainda não consegui o serviço pra trabalhar fora Tô ficando por ali mesmo Mas não vejo a hora de pegar um serviço Não vejo a hora de De sair da loja Gosto muito de trabalhar ali Cara, mas Mas tá complicado Eu quero o mesmo assim de serviço Uma vez Sair dali Outros áreas Outras pessoas Outro clima Porque ali o clima não tá bem interessante O clima não está interessante Não, tá bom Eu me sinto Não me sentindo Um inútil ali dentro Então Também queria muito que eu subia o canal Mesmo que o canal não tenha o intuito de ganhar dinheiro e tal Mas eu gostaria de que o canal deslanchasse O canal vá pra frente Espero ainda Um dia que ele vá pra frente Que tenha bastante inscrito Agora eu tô com 146 Dois Saiu dois Por motivos eu não sei Mas Espero que Se o canal Melhore o canal Tentar fazer conteúdo Tentando fazer conteúdo Mais do tempo que eu posso Fazer um conteúdo Uma coisa e outra Porque eu tenho de novidades Eu tento falar pra vocês Tentar mostrar alguma coisa aí E fazer o melhor possível Pro canal Tentar fazer Tentar fazer Tentar fazer alguma coisa diferente Tentar fazer alguma coisa diferente Ah Até tem que fazer um vídeo Do 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 S7 Não posso me esquecer De fazer um vídeo do S7 Que eu tô devendo Faz horas que eu tô devendo Esse vídeo Tá lá o J7 jogado Eu vou fazer alguma coisa com ele Essa semana aí Eu vou fazer alguma coisa Que eu tô Que eu vou trabalhar até amanhã Vou trabalhar até sexta Que sábado é feriado Aqui em Cachoeirinha Feriado na Nossa Senhora dos Navegantes Aí Vou ver o que eu vou fazer Com aquela Daquele 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 S7 lá Que tá Tá jogado lá Casa Dando detonado Todo estourado Comigo que eu passo por ele Eu acho que dessa vez Eu vou conseguir fazer um vídeo Que dure até o fim Fazer um vídeo aqui no carro Sem que Tomara que dessa vez dê Porque não tá calor E tá legal Não tá trancando ruim Nem nada Significa que eu vou conseguir Fazer um vídeo E não vai Trancar Vou fazer um vídeo E o vídeo não vai trancar E eu vou conseguir jogar No YouTube Que maravilha Show de bola Não vai trancar Eu vou conseguir Botar esse vídeo Andando de carro Até que enfim Esse tempo Maldito Cara Esse tempo Desgraçado Não consigo fazer um vídeo Pro YouTube Meu celular já é uma porcaria Meu celular já é uma porcaria Ainda vem esses calorão Desgraçado Fode com a vida do cara Ferra com essa vida do cara Já tem uma merda de celular E ainda E ainda O cara não tem o celular bom E ainda O bagulho Trava Gela Acho que dessa vez Deu Dessa vez Vou conseguir Jogar um vídeo Jogar um videozinho Sem trancar Maravilha Meu celular Dessa vez Me ajudou E o tempo também Então tá pessoal Cheguei em casa Falou Um abraço Pra todos vocês